Olá, boa noite. O Rio Grande do Sul é o segundo estado com o maior número de cervejarias artesanais. E para avaliar este cenário, o panorama de hoje mergulha no mundo dos mestres do lúpulo e do malte. Quais as características do produto elaborado nos pequenos estabelecimentos? O prazer de degustar uma bebida única. E a oportunidade de transformar um hobby em negócio. Veja ainda, presidente da FUNAI vem a capital mediar conflito entre indígenas e município gaúcho. E saiba como deve ser a primavera, que iniciou oficialmente esta tarde. E começou a primavera, para a alegria de uns e tristeza de outros. Para aqueles que detestam o frio do inverno, mesmo com as temperaturas mais amenas da última estação, uma ótima notícia. Já para quem sofre com alergias, a estação das flores não anima tanto. A estação começou oficialmente às 5 horas e 2 minutos da tarde desta sexta-feira. E brindou os porto-alegrenses com um fim de tarde ensolarado, mas de temperatura amena. A tendência para a estação, porém, é de alternância entre temperaturas quentes e fortes chuvas. A temperatura já veio alta durante o inverno e agora se mantém. É difícil entrar uma massa de ar mais frio, mais fria agora durante a nova estação. A temperatura deve continuar subindo. E a tendência é algumas chuvas, agora inicialmente somente uma chuva isolada acontece, mas em forma de pancada, mas com o avanço da estação, pode ser comum a formação de mais temporais. A primavera é sempre lembrada como um período cheio de vida para os animais, mas principalmente para as plantas. O que te vem à mente quando tu pensa na primavera? Flores. Lindas flores na redenção. Mas além da beleza, as flores também têm seu lado ruim. Viver muitas flores e muita alergia também. E agora vamos ver como a nova estação começou na Serra Gaúcha. Estamos vendo aí imagens feitas hoje pela nossa parceira TV Caxias, dos IPs nas ruas de Caxias do Sul, bem floridos. Belas imagens para receber a estação mais florida do ano. Afinal, é oficialmente primavera. E como será o primeiro final de semana da nova estação aqui no estado? Vamos conferir agora então a nossa previsão do tempo. Amanhã a chuva segue em muitas regiões. Como nós podemos ver no nosso mapa, no centro ela será um pouco mais constante. Na região norte, ela alterna com momentos de sol entre nuvens. E na fronteira oeste, onde a chuva já passou, é tempo firme. No domingo, a chuva deve ir embora e será um dia de tempo parcialmente nublado, mas firme em todas as regiões. E à medida com que a chuva for cessando, as temperaturas vão ficando mais amenas. Em Pelotas, elas ficam entre 14 e 22 graus. A mesma mínima prevista aqui para Porto Alegre, onde a máxima deve ficar em 24. E em Passo Fundo, termômetros entre 13 e 25 graus. A primavera chegou, o final de semana também está vindo aí e nada como uma boa cervejinha para curtir a nova estação. E aqui no Rio Grande do Sul, a tradicional bebida fermentada ganha cada vez mais adébitos. Assim como no resto do país, o gosto pela produção artesanal vem crescendo rapidamente. E já ocupamos o segundo lugar no ranking de micro cervejarias do país. Não é qualquer cerveja, é artesanal. A preferida do Vladimir. É uma cerveja, ela é mais fresca, ela é mais encorpada. Tem um gosto melhor do que da latinha. Parece que quando sai do bairro, ela é melhor. Segundo números da Associação Gaúcha de Micro Cervejarias, o segmento tem aumentado até 40% ao ano no estado. Aliás, o Rio Grande do Sul, sozinho, é responsável por um quarto da indústria cervejeira do país, com cerca de 160 micro cervejarias registradas no Ministério da Agricultura. O bairro Anchieta, na Zona Norte, é considerado o principal polo brasileiro de produção. Esse crescimento da cerveja artesanal é um troço mundial. Então, o crescimento do mercado tem a ver com essa questão do aumento do interesse do consumidor por produtos melhores, de maior qualidade e diferentes. Há 12 anos, Humberto saboreia as experiências do mercado. Lançou a própria marca 4. Hoje, produz entre 4 e 5 mil litros por mês. Os sabores erva mate e pimenta da Índia são exclusividade da casa. E é justamente esta peculiaridade que transforma a cerveja artesanal numa bebida requintada. O litro chega a ser vendido por 30 reais. Mas mesmo o mercado em expansão tem problemas. Neste caso, a burocracia. Ainda existe, assim, em vários municípios, uma demora muito grande na questão de licenciamentos, na questão de registro de imóvel, na questão de licenciamento ambiental, de obtenção de licença dos bombeiros e, consequentemente, da licença municipal, que é o Alvará. Está demorando entre 4 e 6 anos a obtenção, desde o Habits e todo o processo. Então, realmente é um processo muito demorado. Mas nós já estamos, existem diálogos com a prefeitura e tudo mais, para tentar solucionar essas coisas. Só que os problemas não chegam a desanimar o microempresário, que estima um crescimento mais tímido para o setor nos próximos anos. Conforme números do Ministério da Agricultura, no ano passado, a média de novas microcervejarias no Estado era de 2 a 3 por semana. Hoje, são de 2 a 3 por mês. A Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre informou que o Alvará de funcionamento pode ser obtido em um único dia. Mas ressalta que muitas licenças, como a liberação de Habits e PPCI, dependem de outros órgãos públicos. Ainda de acordo com a Prefeitura, para a atividade ser licenciada como microcervejaria, o estabelecimento deve produzir e comercializar no mesmo local, num limite de até 10 mil litros. As cervejas artesanais têm realmente trilhado aí uma caminhada de sucesso. E para a gente entender como essa paixão tem conquistado cada vez mais os brasileiros, eu converso agora com a gestora de projetos de microcervejarias do Sebrae do Rio Grande do Sul, Francine Danigno, e com a diretora da Associação dos Cervejeiros Artesanais do Estado, Janaína Tim. Se você de casa quiser participar também, é nosso convidado. Basta mandar a sua mensagem para uma das nossas redes sociais, os contatos que estão aí na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindas ao Panorama. Tudo bem? Bom, vamos começar explicando aí quais são as principais diferenças, além da cerveja artesanal ser feita de uma maneira mais caseira. Qual a diferença dela aí para as outras cervejas? Tem alguma coisa na composição que mude? Na verdade, a diferença, a grande diferença do produto da cerveja artesanal, seja ela caseira ou feita com uma microindústria, uma microcervejaria, é a questão dos insumos, a qualidade dos insumos, a qualidade das receitas, as experimentações. A cerveja massificada da grande indústria, geralmente ela peca um pouco na questão dos insumos em detrimento de um grande lucro, né? Ela sempre busca um lucro maior e acaba não oferecendo a mesma qualidade que as microcervejarias conseguem oferecer ao consumidor. Sim. E quanto à lei, né? O que diz a lei a respeito das microcervejarias, cervejas artesanais? O que muda de uma coisa para outra? A legislação em relação às cervejas de massa, ela é hoje muito parecida, tá? Até na reportagem a gente fala um pouco sobre a lei do Brew Pub, que foi uma lei aprovada aqui em Porto Alegre recentemente. Mas a legislação para indústrias de cerveja, ela hoje tem uma exigência ali, como o cervejeiro falou, de todas as exigências legais para abrir uma indústria de cerveja, de bebidas. E o que faz aí do Brasil, né, esse boom que teve nos últimos anos, esse sucesso de cervejas artesanais? O que aconteceu aí? Como é que a gente descobriu essa maravilha? Sim, depois, quando terminou a proibição da produção de cerveja caseira nos Estados Unidos, o mesmo fenômeno que se encontra acontecendo conosco, aconteceu lá também. Ressurgiu a produção caseira, microcervejarias, e esse mesmo processo de cervejarias grandes comprando microcervejarias se dá aqui também. Acredito que essa vontade de ter um produto inovador, de ter um produto diferenciado, fez com que as pessoas quisessem aprender um pouco mais sobre cerveja, buscar, experimentar coisas diferentes. E a partir disso, viu uma forma de negócio, uma forma de expandir a sua profissão, quem sabe trocar de rumos, trocar de área, e trabalhar com uma coisa bem interessante que é a cerveja. E para além do Brasil, a gente tem o Rio Grande do Sul, que está super bem aí nesse ranking, como a gente falou, estamos em segundo lugar, a gente tem aqui no telão o Estado aí, então, como segundo lugar, São Paulo estaria no primeiro lugar aí no ranking brasileiro de microcervejarias artesanais, Rio Grande do Sul em segundo lugar, Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná em quinto, isso segundo o Ministério da Agricultura. Mas já passamos desse número também, né, Francine? Conta para a gente. É, na verdade, ali a gente tem um número de registros de cervejarias, de indústrias, né, e hoje a gente tem também as cervejarias ciganas, né, que são as cervejarias que terceirizam sua produção em uma das fábricas, uma daquelas ali que a gente verificou. Então, o interessante é que hoje a gente já tem no Rio Grande do Sul mais de 300 entre cervejarias que terceirizam e as cervejarias artesanais e indústrias. Essa no Braina é maior. A gente está ranqueando aí um número muito bom. Cerveja, então, artesanal é coisa de gaúcho e é coisa de mulher também, a gente pode dizer, estamos com três mulheres aqui discutindo o assunto do produz, né, Juliana? Sim, sim, eu faço de forma caseira a cerveja também. Conta para a gente, hoje tem um evento acontecendo com mulheres cervejeiras, né? Isso. Aqui em Porto Alegre a gente tem um grupo do Ceva das Minas, na verdade tem algumas gurias do interior também, que são gurias envolvidas com a cerveja artesanal, seja na produção, no marketing, na venda, ou cervejeiras caseiras, assim como o meu caso. E hoje está tendo um evento agora de cervejarias exclusivas de mulheres no Bárbaros Cervejas Especiais ali na Ramiro. É um evento bem interessante, com a Zingara, com a Macuco, que são cervejas feitas exclusivamente por mulheres em todas as áreas, da produção, a comercialização, a divulgação. Vai lembrar isso, né? São cervejas feitas por mulheres, não para mulheres, né? Porque nesse quesito não tem diferença, não deveria ter pelo menos, né? A mulherada acho que tem gostado cada vez mais de experimentar. E a bebida não tem gênero, né? Não existe isso de que homens gostam de cerveja mais forte, mulheres mais suave. Isso foi uma coisa construída, isso é socialmente construído. Na verdade, o padrão de gosto, ele difere de pessoa para pessoa, das experiências que ela tem, do repertório que ela tem, do que ela gosta de comer. Então é tudo muito atrelado a uma coisa ou a outra. Não é o gênero, não é a biologia. Gostei muito de algo que a Janaina falou agora, que relacionou diretamente cerveja e sabor. Eu acho que está muito linkado isso. Como a gente agora, né? De um tempo para cá, a gastronomia, ela tem ficado cada vez mais em alta, as pessoas fazem em casa, tem os programas de TV que chamam a atenção, né? Que nós mesmos podemos fazer algo mais gourmetizado. E esse link com sabor tem tudo a ver com cerveja artesanal. Porque na cerveja artesanal, o grande, o que a gente quer ali é o sabor, é apreciar o sabor daquela bebida. E eu acho que tem um link muito interessante aí. Por isso não tem gênero. Porque homens e mulheres gostam de sabor. E quem busca sabor, busca artesanal. E mais que isso também. A cerveja artesanal, ela é um produto especializado. É um produto destinado, pensado na pessoa que vai consumir ela. Então ela sugere uma certa distinção social também. As pessoas tiveram recentemente um ampliamento do poder de consumo. E esse poder de consumo faz com que as pessoas busquem coisas mais personalizadas, mais específicas, de mais qualidade. Seja ela na cerveja ou no resto do consumo. Com certeza. Bom, gurias, continue aqui com a gente então. Porque no próximo bloco nós vamos ver que para muita gente, produzir cervejas artesanais tem deixado de ser um hobby e se transformado em profissão. Um conflito grave entre indígenas no município de Chahua, na região do Alto Uruguai, foi assunto hoje de uma reunião entre o prefeito da cidade e o presidente da FUNAI em Porto Alegre. Segundo a entidade, a disputa na reserva de Ligeiro tem origem no grande número de índios que vivem na área, de apenas 4.500 hectares. No domingo, os confrontos causaram a morte a tiros de um jovem de 26 anos. A reunião entre o presidente da FUNAI e o prefeito do município de Chahua, local do conflito, aconteceu na superintendência do órgão federal em Porto Alegre por motivos de segurança. O prefeito explicou que o conflito é entre indígenas da mesma comunidade. Mas a situação é tensa em toda a região. Já aconteceu, mas não numa proporção que nem agora. Então foram queimadas mais de 60 casas dentro da reserva indígena, que é deles, habitação da família indígena realmente. E agora realmente se tornou um caos na cidade. Então nós temos todo mundo de cabelo em pé e preocupado, cobrando dos órgãos públicos realmente que nos ajudem para nós resolver esse problema do nosso município. O presidente da FUNAI avalia a possibilidade de colocar temporariamente policiais dentro da reserva, até que o motivo do confronto seja solucionado. As famílias que se encontram fora da aldeia, que se encontram em Chahua, querem voltar em segurança. Então eu até sugeriria aí essa possibilidade, nós vamos falar com as autoridades legais, para que a gente possa ter uma segurança transitória, de forma que quando essas famílias retornarem para a aldeia, elas se sintam confortáveis no que diz respeito à parte de segurança, até que a situação seja normalizada. O próximo passo da FUNAI é ouvir sugestões das lideranças indígenas tentando pacificar a comunidade. O número de cheques sem fundos emitidos no Estado diminuiu em agosto na comparação com o mesmo período do ano passado. Confira no resumo de notícias desta sexta-feira. Segundo a Serasa, o percentual de devoluções de cheques foi o menor já registrado este ano, considerando todo o país. Para agosto, o número é o menor desde 2010. Analisando os três estados da região sul, o percentual chegou a 1,71% nos primeiros oito meses de 2017, o mais baixo entre as regiões. A Petrobras vai aumentar a partir deste sábado em 0,6% o valor do diesel nas refinarias e em 0,2% a gasolina. A estatal tem avaliado as condições de mercado diariamente para atualizar os preços. Além da concorrência, pesam as informações sobre o câmbio e as cotações internacionais. Porto Alegre está entre as 11 cidades brasileiras que vão desenvolver o projeto Ruas Completas, que pretende estimular a mobilidade a pé. O programa deve ser implementado no próximo ano com a escolha de uma via da cidade, onde as calçadas serão melhoradas e o espaço para a circulação de veículos será reduzido com limite de velocidade. Ainda hoje, conheça o roteiro turístico criado por alunos de uma escola agrícola do norte do estado. E depois do intervalo, o exemplo de quem transformou o hobby da produção de cerveja em uma nova profissão. Nós já voltamos. Para muita gente, a cerveja artesanal tem deixado de ser só um hobby e vem se tornando um complemento de renda ou até mesmo uma nova profissão. E em Canoas, nós conhecemos uma empresa que vem se especializando em atender esses novos profissionais. Um moedor para quebrar sem rasgar o grão do malte. Até alguns anos, só havia modelos importados. Foi quando o dono de uma metalúrgica resolveu unir o que já sabia fazer com o que o mercado precisava. Começou a produzir um moedor de alumínio para a cerveja caseira. Logo, a casa se transformou em referência para quem quer produzir cerveja artesanal. O local vende os equipamentos e as matérias-primas. A maioria das vendas é pela internet para clientes da região sul, Minas Gerais e até do Acre. Esse aqui é o kit básico para quem quer começar a produzir cerveja. O que compõe esse kit, Jefferson? Esse kit compõe assim, vem uma panela para fazer a aquecimento de água. Nessa panela, tu vai fazer a mostura, onde vai os grãos. Dentro, depois que fez a mostura, passou uns minutos aquecendo os grãos, tira só o líquido e passa para a panela da fervura. Depois de ferver, por aproximadamente uma hora, sai da panela de fervura e vai para o balde fermentador e depois o resfriamento para a geladeira. Quanto custa esse kit? Em torno de R$ 1.200, R$ 1.500, tu vai conseguir um kit para fazer 20 litros de cerveja. Márcio é um dos clientes. Na loja, também pega dicas de como produzir a cerveja. O prazer é a tua própria receita. Criar, você faz a cerveja, depois degusta a cerveja e na próxima receita você aprimora. O que começou como um hobby, hoje já responde por 40% da renda dele. A ideia é continuar e seguir e montar uma cervejaria. Essa é a nossa ideia. Hoje tu produz 500 litros, né? Quantos tu quer produzir? Eu quero chegar a 2 mil litros. Na verdade, vai tomar mais tempo e me dedicar à cervejaria. Montar uma cervejaria para fazer só a cervejaria. A maioria dos clientes da loja tem o mesmo perfil. Como complemento de renda, 80% dos meus clientes é o que eles procuram. Eles já querem sair fabricando para fazer, para vender. Eles querem botar no mercado. Daí a gente explica que não é bem assim que funciona. Vamos aprender primeiro. E para botar no mercado, hoje tem um outro tipo de... Tu vai ter que se inscrever no mapa. Tu precisa de um outro tipo de equipamento. O nosso foco hoje é ensinar o cervejeiro caseiro a fazer essa própria cerveja. Com o Jefferson também foi assim. Ele trocou o trabalho com redes de celular para apostar nas cervejas artesanais. Pesquisou bastante na internet, começou a produzir a própria marca e hoje dá dicas para os iniciantes. Os mais recomendados são a payway, a vasca de trigo, blonde ale. São os estilos mais leves. Porque quando o pessoal está acostumado a tomar uma cerveja comercial, vendida no mercado, ela é uma cerveja leve. Então não adianta tu começar com um estilo muito pesado, de repente tu vai tomar o primeiro gole. Nossa, que coisa ruim. Aqui no estúdio a gente segue conversando com Francine Danigno, que é gestora de projetos de micro cervejarias do Sebrae, Rio Grande do Sul, e com Janaína Tim, diretora da Associação dos Cervejeiros Artesanais do Estado. Bom, Francine, como é que faz aí quem quer então se aventurar aí no mundo das cervejarias, micro cervejarias? Como é que dá esse primeiro pontapé aí? Bom, como eu trabalho com a parte de gestão de empresas, eu acho que o primeiro passo para qualquer empresa é um plano de negócio. Porque a gente vê ali, né, como é muito interessante, normalmente vende um hobby, a Janaína vai falar um pouco sobre isso. Sim. Normalmente as pessoas, ah, mas eu gostaria de ganhar dinheiro com isso. Quando tu abre um negócio e a gente tem toda a parte de legislação e depois o pagamento de impostos, né, de uma empresa atuante. Que faz parte aí do processo, não adianta. Que faz parte. A gente precisa colocar isso na ponta do lápis e ver qual é a litragem mínima que eu preciso ter, um ponto de equilíbrio, né, em termos de litragem para eu conseguir então manter essa empresa atuante no mercado. Hoje a gente vê que tem um crescimento bem grande, então, né, temos mais concorrentes. Exatamente. A partir de agora e cada vez mais. Então, isso é fundamental. É iniciar, vamos iniciar pelo plano de negócio e ver quanto que eu preciso para investir inicialmente nesse negócio e o quanto que eu preciso vender mensalmente para manter pelo menos o equilíbrio dessa empresa. Sim. Bom, Janaína, tu estava comentando durante a matéria ali que mostrou os custos, né, tu disse que há quatro anos atrás tu pagou muito mais do que aquele valor, né, de mil e poucos reais. Como é que foi o teu começo, assim, e como é que é essa diferença entre hobby e a partir do momento que eu quero profissionalizar isso? Sim, na verdade, eu comecei fazendo cerveja em Alegrete, eu morava em Alegrete, por um tempo eu morei lá e antes de ir para lá eu morava aqui em Porto Alegre e já experimentava algumas coisas, era bem no início ainda e aí decidi, meu marido e eu, a começar a fazer cerveja. Retornamos a Porto Alegre e isso intensificou muito mais. Realmente, a quantidade de lojas que vendiam os insumos e materiais era bem menor do que hoje em dia. Porto Alegre, acho que a característica da cidade ter se desenvolvido tanto foi a questão que sempre teve ou teve há mais tempo uma empresa de consultoria já vendendo insumos. Isso facilita muito, porque demanda uma série de insumos importados que não é produzido aqui ou a produção daqui não chega no homebrio. Pode estar mais fácil encontrar essa matéria-prima. Sim, tem uma quantidade muito maior de estabelecimentos vendendo a matéria-prima. E a diferença dessa questão que a gente estava vendo na reportagem até sobre o homebrio, o cervejeiro caseiro e industrial, é que o homebrio é um hobby mesmo. Ele faz cerveja para si, para os amigos, para compartilhar, mas não é permitida a venda de cerveja feita por cervejeiros caseiros. É uma diferença bem grande, na verdade. É um lugar de experimentação, de criação, de inovação, mas não é permitida a venda. A venda fica destinada àqueles que seguem uma série de registros, licenças, impostos, porque faz parte do processo. Sim. E qual é o perfil aí, né? A gente estava falando desse evento que está acontecendo hoje só com mulheres. Qual é o perfil de pessoas que querem seguir profissionalmente no ramo das microcervejarias? Então, não há perfil. Isso é ótimo. Todos os perfis são aceitos. Nós temos dentro do projeto de microcervejarias hoje, eu estou com 50 cervejarias em todo o estado. Sim. E a gente tem, assim, desde profissional de TI a engenheiro, a profissionais de educação física. Então, tem os mais variados perfis dentro do grupo. Basicamente, eles sim começaram muito parecido com a Janaína, né? Eles iniciaram de uma forma caseira, fazendo para si como hobby. Então, viram que aquilo ali poderia se tornar uma profissão, abandonaram seus empregos e então partiram para essa aventura que é emprego. no Brasil, né? Mas é interessante que hoje a gente não tem, assim, sabe? Tem jovem, tem pessoas com mais idade, tem homens e mulheres. Então, um perfil muito variado. Tem variado. Muito legal de trabalhar com esse povo todo. E o que esperar aí do que vem pela frente, né? A gente teve esse crescimento grande aí nos últimos anos. Vai continuar crescendo? A gente falou aqui que tem uma concorrência maior, claro, quando tem mais gente no mercado. Como é que é a expectativa aí para os próximos anos nesse mercado? Como qualquer outro negócio, vai chegar num momento de ponto de equilíbrio agora em relação a número de cervejarias. A gente ainda vai crescer mais um pouco e daqui a pouco vai dar uma estagnada. Algumas já saíram do mercado, entraram de uma forma muito aventureira e acabaram saindo. E o que a gente vê como todo mercado sólido, acabam que algumas empresas já começam a chamar mais atenção, as marcas começam a se disseminar, seja, a gente tem aí hoje por meio de supermercados, bares e restaurantes e a rede hoteleira e de turismo que chama muito o mercado de cervejas. A gente tem esses três ramos, muito provavelmente as cervejarias elas vão optar por um ou mais desses ramos de atendimento, né? E as maiores vão se consolidar e vão ser as marcas que a gente vai ver aí pelos próximos anos, né? E infelizmente algumas não, né? Vamos aguardar então ver o que vem pela frente aí. É o convite do Sebrae que todos atentem para a gestão, cuidem não só da produção que eles são maravilhosos, mas também das finanças, dos custos que envolvem e do marketing que é fundamental. Ok, então bom, Francine e Janaina, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no Panorama. Boa noite. Boa noite. Mas se tem uma parceria que não combina com cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica é direção. A Semana Nacional do Trânsito que este ano tem como tema Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito fez uma ação nesta sexta-feira para reforçar a campanha. Órgãos de todo o país estarão mobilizados contra a embriaguez ao volante. E quem nos traz mais detalhes é o repórter Carlos Vot. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda. Boa noite a você que nos assiste. Realmente, essa é uma combinação que não dá nada certo, é muito perigosa, mas infelizmente muitos motoristas continuam a insistir nessa dupla, nessa combinação da cerveja e do volante. E é justamente para coibir esse tipo de ação que o Detran aqui do Rio Grande do Sul se une à mobilização nacional da blitz pela lei seca que acontece em todo o país. Aqui em Porto Alegre são três blitzes, uma inclusive é uma blitz volante e quem vai nos explicar essas ações que começam hoje às 10 horas da noite é o diretor institucional do Detran, Luciano Ribeiro. Boa noite, Luciano. Conta pra gente como essas ações vão acontecer. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos telespectadores da TVE, a toda a sociedade gaúcha. Na verdade, já começou o horário da operação lei seca da mobilização nacional que nós fizemos junto com a Associação Nacional dos Detrans, um projeto que levou a essa grande fiscalização, uma tentativa de diminuir a mortes no nosso trânsito gaúcho, que é um número muito alto hoje de mortes. Então, nós vamos estar com três operações dentro do município, uma delas volante, uma delas móvel dentro do município de Porto Alegre e também os 31 municípios que estão convenhados com a operação Balada Segura também foram convocados. Talvez não todos participarão dessa mobilização nacional, mas com certeza uma grande maioria estará incumbida de proteger a vida das pessoas. Sempre digo que a Balada Segura é proteção à vida, é indefesa da vida, essa é a nossa intenção. Bom, e essa blitz, na verdade, ela tem uma questão muito interessante que justamente é blitz volante. Por que vocês fizeram esse ano uma blitz volante? Em função do que acontece nas redes sociais, no WhatsApp, que as pessoas avisam onde vai acontecer uma blitz, isso acaba de certa forma frustrando a ação de vocês? Carlos, na verdade, essas operações, quando as pessoas estão lá nas redes sociais avisando onde tem as Baladas Segura, na verdade, tem outras pessoas que ficam muito atentas ali. As pessoas que roubam nossos carros, as pessoas que assaltam na parada de ônibus, essas pessoas ficam olhando aonde tem a Operação Balada Segura, porque a Operação Balada Segura, além de tudo, ela traz segurança. naquela região onde tem a Balada Segura, o bandido, a pessoa, o malfeitor, ele não quer passar perto da nossa Balada Segura. Então, onde tem Balada Segura, pode contar que a segurança e um dos motivos de nós fazer a Balada Segura móvel é exatamente isso, é tentar fugir do mau infrator. Bom, o Rio Grande do Sul, desde o início do ano, já registrou 1.269 mortes nas estradas. Luciano, esse número, ele é um pouco maior do que do ano passado. Isso significa o quê? Que as ações têm funcionado, não têm funcionado tanto quanto vocês gostariam? O que falta para o motorista se conscientizar realmente que é importante prestar atenção e não infringir as ações de trânsito? Eu quero dizer assim, que se nós juntarmos todas as Operações Balada Segura de 31 municípios que nós temos hoje, nós atingimos 55% da população gaúcha atingida pela Operação Balada Segura. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito forte em cima da Balada Segura, tanto que nós aumentamos de 8 mil o número de abordagens do ano passado para 13 mil esse ano em todo o Estado. O ano passado, nós tínhamos 11, 12 municípios conveniados que faziam as quatro operações mês. Hoje, nós temos 21, 22 municípios fazendo as operações. Antes, nós tínhamos 130 operações. Hoje, nós temos quase 180 operações no Estado. Então, nós estamos fazendo, dobramos muito o número para tentar diminuir essa mortalidade e acidentalidade. Até colocando assim para alguns amigos que me falam que é arrecadatória esse tipo de operação, eu quero dizer para os amigos que não tem nada disso, o Detran não pensa nisso. Nós pensamos no número de mortes que nós temos hoje, mas também naquele acidentado que também ele não foi grave ou leve, essas pessoas que vão para o hospital e ficam lá tirando o lugar de outras pessoas do posto de saúde nos hospitais. Então, essa é a nossa intenção, é proteger a vida das pessoas de todas as formas que nós queremos. Não queremos nunca arrecadar porque até o Detran não foi motivo das multas no Estado. Está certo, Luciano, muito obrigado pelas suas informações, obrigado pela participação. Fernanda, nós voltamos aos estúdios com você. Ok, Carlos, obrigada. E durante a Semana do Trânsito, voluntários de Novo Hamburgo no Vale dos Sinos desenvolveram uma ação de conscientização. A ideia é alertar e fazer com que motoristas e pedestres corrijam erros, mas também valorizar os bons condutores. Os detalhes na reportagem da TV Fevale. No trânsito, a cor amarela indica atenção. E é esse o principal objetivo da campanha realizada essa semana por um grupo de voluntários da CFC Valdeirei de Novo Hamburgo em parceria com a Universidade Fevale. Alertar as pessoas de que o trânsito pode ser perigoso. A gente, então, intensifica as nossas campanhas, né? Então, a gente trabalha bem forte isso, né? Com os pedestres, com os motoristas, né? Para tomar consciência mesmo, né? De que o trânsito hoje está perigoso e a gente precisa ter muito cuidado. Mas não basta conscientizar a população. Agora é preciso colocar em prática tudo o que se aprende sobre leis do trânsito. Atitudes que podem evitar acidentes e até salvar uma vida. Por exemplo, o cinto. É uma coisa que, para nós, é tão natural para algumas pessoas entrar no carro e colocar o cinto e para as outras não. Às vezes, elas nem se dão conta. Aí, tu faz uma campanha nessas, eles se dão conta, eles vêm, poxa, tem que realmente usar, né? O general Sérgio Etchegonhê, ministro do gabinete de segurança institucional da presidência da república, esteve hoje na capital para uma palestra sobre forças armadas, democracia e cidadania na escola judiciária eleitoral do estado. No final, o militar gaúcho foi cauteloso ao comentar a polêmica afirmação do general Antônio Mourão que defendeu a possibilidade de uma intervenção militar como solução para o problema da corrupção na política brasileira. Eu vou explicar a declaração do general Mourão porque é um amigo muito grande que eu tenho. O Mourão é um soldado que tem valores, é um bom amigo que eu tenho e eu não sei que circunstâncias ele deu a declaração, não sei como é que era a pergunta e ele e o comandante do exército e o ministro da defesa repito, conduziram a questão. General, de que forma isso repercutiu na presidência? O assunto foi conduzido pelo ministro da defesa e pelo comandante do exército. O presidente da república estava fora, estava no exterior e foi um assunto perfeitamente superado. E o brigadiano que matou um sem terra durante a desocupação da fazenda Soltal foi condenado em julgamento popular a 12 anos de reclusão. Confira em mais um resumo de notícias. O policial militar Alexandre Curto dos Santos acusado de matar um integrante do MST em 2009 foi condenado por um júri popular a 12 anos de prisão em regime inicialmente fechado. O PM também teve decretada a perda do cargo público. O sem terra Elton Brum da Silva foi morto com um tiro pelas costas durante a desocupação de uma fazenda no município de São Gabriel. O Diário Oficial da União publicou hoje repasse de quase 330 mil reais para as cidades gaúchas de São José do Ouro e Tenente Portela. Os dois municípios que ficam no noroeste do estado foram afetados recentemente por eventos climáticos como enxurradas e queda de granizo. Depois do intervalo saiba como conviver com pacientes que sofrem com o Alzheimer. E o roteiro criado por alunos de uma escola agrícola para valorizar a história de um município no norte do estado. É daqui a pouco. No Dia Mundial da Doença de Alzheimer comemorado ontem a Associação Brasileira de Alzheimer realizou uma programação com palestras sobre o tema. No evento foram abordados os principais aspectos que envolvem a doença. Renê teve diagnóstico de Alzheimer há pouco mais de quatro anos. Ela é professora e além de falar quatro idiomas sempre gostou de ler. Acredita que isso foi determinante para seguir com a rotina. O diagnóstico tem um estigma é como se tu vai morrer em vida tu vai ficar definhando não é nada disso não necessariamente tem essa característica pelo menos eu não me vejo definhando nem intelectualmente nem afetivamente nem do ponto de vista motor. Claro o caso dela é específico os pacientes passam por diferentes fases da doença para todas as situações buscar informação e aceitar é fundamental. A pessoa também não quer expor o seu doente ela custa aceitar enquanto ela custa aceitar a doença está avançando. A doença atinge principalmente a população acima dos 65 anos de idade hoje no país se estima que um milhão e meio de pessoas tenham Alzheimer e são 100 mil novos casos ao ano. A sobrevida das pessoas vem aumentando e com isso embora a fatia das pessoas com a doença seja pequena o número absoluto vem crescendo progressivamente e isso faz com que a doença cada vez mais se torne um problema de saúde pública para as sociedades principalmente as sociedades mais velhas como é o perfil da sociedade do Rio Grande do Sul aqui no estado do Rio de Janeiro é muito parecido ou de outros países do primeiro mundo. A doença afeta o funcionamento do cérebro e compromete a memória porém nem todo esquecimento é um sinal de alerta. Se a gente já conhece o nosso familiar e sabe como é que ele costuma agir ou as coisas que ele costuma esquecer ou lembrar a gente vai saber o que está fora do padrão habitual dele e esse é o principal pode ser chegou no supermercado e não lembra o que foi comprar pode ser perdeu o horário de ir em uma consulta ou de um outro compromisso enfim algumas coisas que chamem a atenção diferente do padrão esse é o foco principal. O tratamento é feito com medicação até 2025 os médicos têm expectativa de que existam novas formas para amenizar os sintomas mas no cuidado diário o importante é o afeto. A presença do familiar a voz do familiar o toque do familiar este afeto é muito importante inclusive é capaz de diminuir a quantidade de medicamentos que a gente tem que usar para acalmar o paciente muitas vezes. Ele não tem cura mas o amor não se compra e não custa caro né então a gente fala que Alzheimer é a doença do amor. No site da Abraz há mais informações e orientações sobre a doença. E sexta-feira é dia de se programar para o final de semana certo? Então confira aí as dicas da nossa agenda cultural. Te liga aí na programação da nossa agenda. Até domingo em Nova Prata artesanato e espetáculo se misturam no Festival Internacional de Folclore. Em Tramandaí a pedida é gastronômica já começou mais um Festival Nacional de Peixes e Frutos do Mar. Em Seuba dança café colonial e atrações artísticas estarão em mais uma edição da Blumenfest. E diversão e aprendizado marcam a dica que vem da Casa de Cultura Mário Quintana na capital. No fim de semana tem teatro para a criançada com a apresentação do espetáculo infantil Vamos cuidar dos animais? E se você tiver alguma sugestão mande pra gente para agenda rs arroba tve ponto com ponto br localizado na região central do estado e com pouco mais de 5 mil habitantes o município de Mata tem a agricultura como base de sua economia enfrentando problemas econômicos o prefeito Sérgio Brunin tem como meta principal abrir mais escolas e sanar as dificuldades financeiras do hospital da cidade Prefeito Sérgio Brunin do município da Mata na região central do estado município que tem na sua base da economia agricultura e também o turismo prefeito muito boa noite qual seria assim um balanço desse início de gestão que o senhor faria? Boa noite é uma alegria estar participando contigo uma ex-aluna lá do nosso município que participou lá a dificuldade eu acho que é geral que todos os municípios estão passando a questão financeira a gente recebeu o município numa situação bem complicada mas a gente está conseguindo com bastante redução de cargos de confiança e equilibrar as contas lá do nosso município Qual é a ação que o senhor já implantou ou está em andamento que o senhor acha que vai ser assim vai ter vai ter sucesso vai chegar ao a um bom objetivo é o meu foco lá tanto eu quanto o total da administração nossa lá é educação e saúde a gente está batalhando em cima disso nós estamos com um sério problema com o nosso hospital então o foco principal hoje seria resolver a questão do nosso hospital que está passando por muita dificuldade financeira dificuldade financeira é a principal dificuldade do município hoje sim hoje sim e não é só do município de mata eu acho que todos os municípios a gente está tentando reduzir despesas tentando aumentar receita para fazer o equilíbrio agora até o final desse ano agora o final dos quatro anos qual a marca que o senhor gostaria que tivesse a sua gestão são várias né mas o objetivo principal meu lá é criar escolas mais escolas na rede municipal e quando eu sair no final dos quatro anos que o nosso hospital lá esteja funcionando novamente prefeito sucesso na sua gestão muito obrigado por participar boa noite boa noite e turismo é nosso assunto agora vamos te mostrar um roteiro criado para valorizar a essência e a história do interior de um município do norte do estado e o melhor é que tudo isso foi pensado por alunos do ensino médio de uma escola agrícola a gente te convida a dar uma volta por Fontoura Xavier a reportagem é da UPF TV estamos no interior de Fontoura Xavier distante cerca de 100 quilômetros de passo fundo nossa missão é te levar para conhecer um pouco do interior do município esse roteiro foi criado pela escola agrícola Getúlio Vargas há dois anos nós elaboramos um projeto que é o Smalf Turismo Rural que previa um passeio turístico para as pessoas da região que contemplasse as belezas do município de Fontoura Xavier esses pontos eles já são pontos de visitação então foram aproveitados a partir da ideia dos alunos da escola agrícola para agregar uma alternativa de renda para o pessoal da região e como escola pensou-se também na diminuição do êxodo rural que o pessoal tem uma alternativa para permanecer no campo e que tenha como mostrar também as belezas naturais aqui que às vezes elas ficam esquecidas nosso roteiro começa aqui em meio ao verde uma caminhada de mais ou menos 20 minutos até encontrar um pinheiro gigante de acordo com a avaliação do IBAMA em 2011 ele tem aproximadamente 553 anos a circunferência dele é de 6 metros de 4 e 24 centímetros para abraçá-lo é preciso de 6 a 8 pessoas aqui no interior a divulgação ela ocorre muito no boca a boca né então esse o dono da propriedade lá começou a dar mas a minha propriedade tem dinheiro que ele é enorme que ele precisa em média de 8 pessoas para dar a volta né na sua tamanha é a sua circunferência e aí o pessoal se interessou né bom esta é a nossa segunda parada neste roteiro turístico que nós estamos fazendo aqui no interior do município de Fontoura Xavier do ponto onde nós estávamos até aqui são cerca de 30 minutos de carro mais uns 10 15 minutos a pé olha o trajeto é longo viu mas eu garanto que a recompensa vale a pena as grutas elas tem como tradição serem locais santos porque houve na França o aparecimento de Nossa Senhora de Lourdes em uma gruta então todas praticamente da região sul principalmente aqui é bem comum né a consagração das grutas a Nossa Senhora de Lourdes depois de se despedir deste cenário incrível proporcionado pela natureza a gente segue viagem até a comunidade da Barra do Duduia são mais uns 30 minutos de carro aqui existe um memorial em homenagem à Batalha do Fão que aconteceu em 1932 e houve o sepultamento de seis desses combatentes ali às margens do rio que antigamente os corpos eram enterrados no chão puro mesmo sem túmulos e aí foi posteriormente levantado uma grade no entorno para demarcar para não ficarem perdidos esses corpos e também foi oferecido uma placa de homenagem pela prefeitura municipal e feito esse memorial de pedra ali aqui também está uma outra história curiosa para o lado que a gente olha tem morro e acredite cada um deles pertence a um município progresso pouso novo e fontoura xavier as margens do rio Fão um belo local para acampar e um pôr do sol maravilhoso na sequência o debate TVE vai analisar a sétima semana nacional de execução trabalhista mas antes você fica com imagens do dia nacional do sorvete no pão dos pobres a data é comemorada amanhã mas os jovens que frequentam a fundação aqui da capital tiveram um dia mais doce nesta sexta-feira nós voltamos segunda-feira às 7h15 da noite um ótimo final de semana para você e aí e aí Legenda Adriana Zanotto